Dá ela, dá essa batana ave maria Mil vezes cantarei Dá ela, dá essa batana ave maria Dá ela, dá essa batana ave maria Por amor andei já Tanto chão e mar Senhor, já nem sei Se o amor não é mais Bastante pra vencer Eu já sei o que vou fazer Meu senhor, uma oração Vou cantar para ver se vai Valeu Dá ela, dá essa batana ave maria Dá ela, dá essa batana ave maria Ah, meu santo defensor Traga o meu amor Dá ela, dá essa batana ave maria Dá ela, dá essa batana ave maria Se é fraca oração Mil vezes cantarei Dá ela, dá essa batana ave maria 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 Dá!